E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, hoje traço aqui galera, a mais um vídeo de calma, mais um vídeo do que mano? Mais um vídeo aqui de Robrocolis mano, e hoje galera estamos aqui no Robrocolis, porque mano, o objetivo desse vídeo é dar duas mensagens Uma é obrigado, e esse vídeo aqui não vai ter edição tá, então ele vai ser assim direto, arquivo bruto E mano, queria dizer obrigado pra vocês galera, porque hoje é dia 31 de dezembro de 2020 galera, que maneiro né mano Ou seja, e esse vídeo tá saindo meu dia, ou seja mano, as duas 12 horas pra acabar o ano Vocês estão ligados que faltam 12 horas pra acabar o ano de 2020, e começar de 2021 mano E por que galera, eu quis dizer obrigado, esse vídeo dedicar pra obrigado mano Porque mano, eu nem imaginava que a gente tinha 17 mil inscritos e eu acho que eu ainda posso dizer que eu fui um homem abusado Porque, é, eu queria, mano, eu comecei o ano galera, sem expectativa nenhuma de chegar aos 15 mil inscritos Queria chegar aos 10 mil inscritos até o final do ano E mano, a gente tá com 16 mil inscritos em metade de novembro mano E eu coloquei a meta pra gente chegar a 17 mil inscritos no final, até o final do ano mano E eu achei que seria nos trancos e barrancos, e não mano, a gente chegou na metade de dezembro mano Com uma folga ainda, a gente tá com atualmente 17 mil inscritos e 580 galera Ou seja galera, que isso mano, vocês superaram os limites Ou seja galera, muito obrigado por esse ano massa que foi velho É, que 2021 seja muito melhor pra gente Que a gente consiga conquistar várias coisas a mais E que termine 2021 de forma ótima pra 2022 começar melhor ainda A gente sempre tem que tentar buscar melhorar Ou seja, o objetivo desse vídeo foi pra falar o que? Obrigado Então mano, é dia 31, vai aproveitar mano, as últimas horas do ano É, esse vídeo não vai ser tão longo, especialmente pra isso, beleza? E mano, lembrando que uma da manhã eu vou postar o vídeo galera Que vai ser o primeiro vídeo do ano, velho Vocês tão empolgados velho? Tô muito empolgado porque vai ter dois vídeos no dia 1 mano Ou seja, o dia 1 eu passei a comemorar em 2019 Eu passei a comemorar dessa forma assim Dia 31 eu faço um vídeo agradecendo Como sempre, agradecendo a Deus a vocês também Então se não fosse por Deus e vocês E o apoio familiar não seria nada hein galera E mano, dia 31 a gente faz isso Dia 1, inicialmente eu vou postar meia noite e pouco Que é meia noite e meia Mas o YouTube da Bug mostra que é dia 31 Então eu vou postar 1 da manhã O primeiro vídeo do ano Que vai ser também um... Tipo um agradecimento E falando um pouco sobre 2021 E dia 1 também, meio dia sai o segundo vídeo do ano Que são os vídeos normais que você costuma ver aí galera Então mano, eu queria dar o último... É tipo assim, o último obrigado desse vídeo Obrigado e último adeus mano Então muito obrigado quem assistiu esse vídeo Até o final Valeu, até mais Tchau, falou, fui E aí E aí Tchau.